Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer, eu vou embrulhar um cartão usando barbante e wax seals depois pra embrulhar tudo bonitinho, então vamos lá ver. Eu vou começar com o livro que eu comprei e aí eu vou embrulhar tipo o barbante no livro, depois eu vou usar um wax seal e vou usar o cartão que eu vou escrever agorinha com vocês, daquela WandaPrint que eu mesmo fiz o design do cartão aí vai ser o livro com cartão, envelope, aí vai ter o barbante around it, como é que fala around it? Tipo por fora, aí eu coloco o wax seal e nessa parte eu vou mostrar pra vocês mais perto como é que faz pra ficar fácil, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou começar com o livro assim, eu posso começar diretamente com o barbante, então eu tenho quatro aqui, três são preto e branco, que é tipo bem tradicional, bem clássico se vocês quiserem, e esse vermelho aqui é tipo vermelho e branco, mas esses três pretos aqui depende da grossura, da textura e do material. Normalmente eu uso as cores do wax seal dependente do barbante, então eu vou usar uma esquina porque é mais fácil pra colar no papel e no adesivo. Então vamos começar. Então o que eu gosto de fazer, o que eu acho mais fácil é embrulhar e muita gente tipo coloca o barbante e passa já, eu prefiro amarrar primeiro pra ter, pra ficar mais seguro e mais simétrico, que a gente desculpa no português, eu esqueço algumas palavras. Mas tudo bem, vamos lá. Essa é a primeira parte, então o que eu faço é que eu embrulho, desculpa, que eu passo, tipo amarro o barbante e depois faço o quarto ou o segundo nó do barbante, aí quando você for amarra, fica mais fácil, porque, tipo, eu já li muita gente fazer o oposto, que é tipo, você passa, aí depois você passa por cima, passa pro lado e depois no final você amarra, mas eu não gosto porque você perde muito o controle, então não tem, não fica muito segura e depois você acaba amarrando o nó e fica tipo muito largo, então fica tipo caprichado, entendeu? Agora, é bom não fazer muito os detalhes, porque quando colocar o wax heel no papel, é, vai ficar, não vai ficar tipo retinho, vai ficar meio, meio, meio torto, essa acho que é a palavra, torto. Deixa eu fazer bem segura aqui, tranquilo. Tá, beleza. Aí aqui, dá pra ver, que tipo, tem, como se fosse uma cruz, né? Você tem o barbante que vem aqui, você amarra aqui, aí você acaba colocando o cartão aqui dentro, colocar o cartão aqui dentro, só pra tecnic chan, né? É, aí eu coloquei do lado errado, mas tudo bem. Aí o que eu gosto de fazer, por exemplo, você coloca o cartão aqui dentro, aí o wax heel vai, também, ahm, o wax heel vai em cima, tipo, bem no centro do cartão, aí tipo, segura o presente que tá embrulhado e o cartão, mas aí já temos que segurar a foto agora, vamos, ahm, fazer bonitinho. Então, tô usando o cartão da Teloma do Krantz, que tá escrito, feliz aniversário, ah, paz no desejo. Então, vamos ver como é que eu vou fazer. Beleza, agora eu vou colocar o cartão dentro do envelope. Ok, gente, já que eu tenho o envelope aqui, o cartão e o barbante, agora eu vou selecionar o que eu quiser, tipo de cor, pra combinar aqui. Aí eu vou colocar, usando essa scooper aqui, mas primeiro tem que acender o fogo, a gente acende o fogo aqui primeiro. Ok, agora que o fogo tá sendo acendido, vamos colocar essa capinha aqui em cima e... Perfeito, agora a gente pode colocar isso aqui pra aquecer. Ah, isso aqui é tipo uma cera, aí você coloca a cera aqui em cima e ela derrete, depois você pega essa colherzinha e coloca aqui, aí você coloca essa arvorezinha aqui em cima, tá bom? Então, enquanto aqui tá ficando quentinho pra derreter a cera, eu vou ver o que mais gosto aqui, talvez um azulzinho, aí eu coloco aqui. Ahn, um roxo, aí eu coloco aqui. Ahn, talvez até um amarelo fique legal, nunca sabe. Aí eu coloco aqui e acho que mais um fica legal. Talvez esse, ahn, essa cor aqui, aí eu coloco ali. E já dá pra ver que já tá derretendo, né? Não sei se vocês podem ver, mas eu tô com duas câmeras, por isso que eu tô meio lerdo agora pra conseguir gravar tudo certinho. Então, enquanto isso, ahn, está derretendo. Outra coisa é sempre bom ter um papel assim, porque quando a cera derrete, a gente normalmente tem um, tipo, excesso, excesso? Acesso? Não. Tem extra, vamos dizer, desculpa o português, né, gente? Ahn, você ganha, tipo, tem um pouquinho de cera extra aqui do papel. Aí é bom, tipo, sempre bom pra poder pôr em cima de alguma coisa, tipo o papel. Eu prefiro pra não fazer muita bagunça, né? Então vamos colocar aqui agora. Aí só, tipo, dá pra, não sei se vocês conseguem ver, porque a vela está, ahn, derretendo a cera, ó. Então vamos ver aqui. E essa é a minha parte favorita, porque eu adoro ficar vendo aqui pra ver como que sai. Eu já vou tirar, se não vai queimar um pouco, já tá bem quentinho, dá pra ver aqui. Aí agora a minha parte favorita, eu vou colocar em cima desse papelzinho aqui. E é bom, tipo, sempre deixar no meio. Enquanto nisso eu vou deixar essa parte aqui. Olha pra ver a árvore onde está. Aí você vai segurar. O que é bom fazer, tipo, eu seguro pelo menos 30 segundos. É bom deixar, tipo, 2 minutos até a cera ficar um pouquinho frinha. E não tira antes que você ver que terminou de ficar frio, porque senão vai estragar tudo. Então eu seguro firme, tipo, uns 30, 40 segundos. Aí depois eu deixo ele em pé sozinho, até eu ver que a cera tá dura o suficiente pra poder remover. Aí quando isso acontecer, você usa uma canetinha pra poder colorir o símbolo da árvore. Tem gente que prefere não colorir. Antes eu também não gostava de colorir quando eu sempre fazia cartões assim. Mas eu acho que hoje em dia, tipo, dá um... dá um toque especial. Tipo, você pode usar... Aqui eu tenho duas canetinhas de... metálicas, né? Uma que é de ouro e uma que é de plátina. Então vamos ver enquanto... Enquanto isso eu vou deixar assim, ó. Enquanto até ficar durinho dá pra ver que tá mole aqui. Não sei se dá pra ver aqui pertinho. Que não está dura ainda. Então é melhor nem tocar. Enquanto isso eu vou esperar a ficar toda certinho. Ok, agora dá pra ver que tá, tipo, durinha. Vou testar. Então agora você pode remover. E dá pra ver que a árvore saiu perfeito. E é bom que, tipo, de vez em quando você nem precisa colocar cola no envelope, porque esse aqui mesmo fecha o envelope pra você. Então muita gente deixa do jeito que tá. Ou você pode usar duas canetinhas assim, que são metálicas, de ouro. Ou de... Sei lá. E pode colocar colorir em cima. Eu acho que, tipo, ficou legal, mas eu vou tentar usar de ouro pra ver como é que fica, tá? Então eu tô gravando com uma... Com duas câmeras, na verdade, em uma mão. Então tá um pouco difícil... Pra pegar a canetinha. Ok. Então agora que eu vou colorir de pertinho, então vamos ver como é que vai sair. Aí você pode ver o antes e o depois. E essa canetinha aqui sai muita tinta de uma vez. Então é bom ir, tipo, cuidadosamente. Senão vai, tipo, borrar tudo. E depende da pessoa. Você pode colocar bastante... Brilho. Você pode... Botar normal ou até nem usar nada. Mas eu acho que como eu usei... O amarelo... Não dá pra ver muito bem com... Com a cor do ouro, porque dá pra ver que os dois são tipo... Tá meio que refletindo em cima do amarelo. Então tá. Gente, esse é o pacote final. O produto final ficou assim. Vou pegar mais de perto pra vocês verem. Como é que ficou. Aí esse vai ser tipo de... Presente aqui. Aí esse é o atrás. Esse é a frente. E aí isso vai tipo dentro de outra caixinha. Tchau. Tchau.